Rafaela O Pedro Tá, calma, o que que aconteceu? Pedro, eu achei esse celular no quarto do Rafa E eu consegui trancar ele no banheiro E gente, eu achei o celular no guarda dele Calma, 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 calma Onde que ele tá agora? No banheiro, eu dei um jeito de trancar ele no banheiro Você tinha razão, eles estavam juntos O que é esse experimento que ele falou, cara? Eu tinha certeza Que os dois, eles estavam juntos E os dois vão mentindo pra gente o tempo todo O tempo todo Eu tenho uma ideia E eu acho que pode dar certo Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai fazer ele falar Ele falar pra gente tudo que tá acontecendo aqui Porque até agora a gente não sabe de nada O Dante O Dante O Dante Abre essa porta Abre essa porta, a gente sabe de tudo, Rafael E aí, fala uma boa Ei, oh, oh, pra que tudo isso? Posso falar uma coisa pra vocês? Desde o momento em que vocês chegaram aqui Desde do princípio Vocês já estão sendo acompanhados Como assim? Como assim? O que você tá falando? Tá louco? Vocês estão sendo vigiados Ah, peraí, Laís Você acha que a gente não sabe Que você beijou o Pedro Na frente da cachoeira Você acha que a gente não viu essa cena? Olha pra aquela câmera ali, ó Dá tchau pra ela Pode dar Tchau pra ela ali, ó O que nos torna humanos? Em tempos como este O que nos separa dos animais? O amor? Tristeza? Esperança? Tá gravando Tá, ok Relatório do experimento Provavelmente o último Bom, como vocês viram Nosso grupo já descobriu muita coisa Eles estão exatamente no ponto que eu queria Agora Bora assistir o teste final Vem comigo Pera, tem alguém olhando a gente agora? Agora e desde a hora que vocês chegaram aqui O tempo todo Olha só, cara É a sua última chance Qual que é o plano de vocês? Eu não vou contar Eu já disse, eu não vou contar E muito menos o Dante Olha só Reunião Reunião Olha, eu não tô aguentando mais isso Eu tô morrendo de fome Eu tô ficando com medo Cara, é sério A gente não tem nada a perder A gente não tem nada a perder massa Olha aqui Depois de tudo que eles fizeram com a gente Depois de ter enganado a gente Eu acho mais do que justo Dar um fim nisso Como a gente vai dar um fim neles, João? Isso não é humano Ah, Carol Você quer que a gente faça o quê? Me fala O que você quer que a gente faça? Ou você acha que o que eles fizeram com a gente Não é desumano? Tá Mesmo que A gente dê um Fim No Rafa E depois Pra gente achar o Dante O que a gente vai fazer? Gente O que eu faço é o seguinte Eles usaram a gente o tempo todo Agora eu acho que é nossa vez A gente tem que usar ele de volta E qual que é a ideia? Hum... Eu acho que eu entendi Eu acho que eu entendi Eu acho que eu entendi O que ela está querendo dizer A gente Usa O Rafael como isca Do... Do... Pro Dante A gente mostra que a gente tá com Com o Rafa O Dante obviamente É... Vai querer vir aqui É esse o plano E aí Você vai ver Quem vai fazer isso Quem vai dar um fim nele Ah, eu tô aqui viu Eu sei o que é o fim Eu sei o que é dar fim É isso que tem Fica quieto, tá bom? Fica na sua E olha, eu sou o primeiro da fila, tá? Fechou E ó Se Se A gente conseguir Que o Dante venha Ou se a gente não conseguir também A gente vai dar um fim No Rafael Tá bom? Saca só Dá uma olhada Eles não sabem que eu tô aqui Olha só Olha só É Dante Meu... Meu... Flamingo flamejante É... Príncipe do Egito É... Olha só Nós estamos aqui ó Com... Com o seu amigo O Rafael Aqui ó E... Cê tá vendo? Cê tá vendo? Aqui ó A gente tem de uma corda também Ele tá preso Ele tá preso aqui com a gente É... E... Eu não sei se você tá percebendo Mas assim... Se... Se... Se você não fizer nada A gente vai acabar com ele Isso aí Acabar com ele Ah... É... É... A gente tá indo aí Agora Te pegar Junto com o seu amigo aqui Com o Rafael Tá bom? A gente tá indo te pegar agora Agora Chegou a hora Não precisa me buscar não Meu príncipe Eu vim até vocês Olha aqui Devolve os nossos celulares E deixa a gente embora Agora Nossa Mas pra que tanta braveza? Vocês mesmos concordaram com esse experimento? Assinaram inclusive Que... Assinar o que? Eu não assinei nada Assinou sim o convite Não lembra não? Ou vai dizer que você não reparou Naquelas letras miudinhas nos termos Ninguém lê aquilo né? Né Dante? Mas tudo bem Pois é É possível É possível isso É sim Lá falava certinho que era um experimento O experimento De quanto tempo E como jovens esbeltos como vocês Se sairiam sem aparelhos eletrônicos? Tá mas e todo o resto? A falta de comida A explosão É bom Talvez eu tenha exagerado um pouco nesse aspecto Mas eu precisava saber Saber o que seu louco? O seu limite Até onde vocês iriam? Chega Chega Olha só Acabou Tá bom? Acabou Ou você liberta a gente agora Ou A gente vai acabar Com o Rafael Acabar com ele Tá entendendo o que a gente tá falando? Vai em frente Vai em frente É pro bem da ciência Vai Termina com isso Calma 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 É isso que você quer É isso que ele tá querendo É isso que ele tá querendo Eu não é Até que você inteligente hein Pedro Quer saber o que nos torna O que nos torna seres humanos O que nos difere dos animais Não é sua sobrevivência Nunca foi sua sobrevivência Você é louco 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 Quer saber? Que experiência será por aqui? Eu consegui o que eu queria Parabéns Vocês conseguiram me mostrar Até onde o ser humano pode chegar O quão não humano vocês podem ser Olha isso Olha isso Olha aquilo Quer saber? Acabou Pode entrar Pode entrar Em Ei Die Die Amém. Amém. O que que nos torna humanos? Eu não sei. Eu não fui. Será que é o amor? Eu não sei. O medo? Talvez. Só espero que um dia a gente entenda que sobreviver, só sobreviver, não é o bastante. Música 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 Música